Cheguei, meus amores! Tudo bom com vocês? Filó, docer da terra! Olha só o que eu tenho pra te dizer. Deixe despertar o gigante que está guardadinho dentro de você. Tire o medo de lado, a insegurança de lado. Coloque fé, coloque foco que você vai ver, vai descobrir o gigante que há dentro de você. Pense nisso, filó, docer da terra! Olha só, anda sofrendo com a sua pele, ela está enrugando muito rápido, ou você está com manchas do sol, você está aí perturbada com a sua pele. Tem uma dica, uma misturinha maravilhosa, você pode fazer aí um desafio pra você mesma de 5 dias, que você verá que a sua pele será a outra. Lembrando que pele é como uma plantinha, ela precisa ser regada, cuidada. A gente precisa ter cuidados diários com ela e principalmente protegê-la do sol, da poluição, de todas as coisas ruins que está no ar. Pense nisso, filó, docer da terra! Olha só, já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque aqui no Coisas de Filó, a gente aprende se divertindo, brincando e o melhor de tudo, aqui não tem preconceito, entra todo mundo, porque é assim que o papai do céu gosta, não é verdade? E eu também. Olha só, preste bem atenção. Eu já vou te corrigir de uma coisa, tu usa protetor solar? Não! Oh my God! Passa só de manhã, esquece da vida e aí chega a noite e fala, nossa, passei protetor solar só de manhã? Já vou te dar uma dica, protetor pele limpa, lave a pele, protetor solar de duas em duas horas. Eu peguei dois aqui porque não importa a marca. Esse aqui é da nova pele, esse aqui é da Cicatricure, não importa se é da Mary Kay, da Natura, enfim. A marca, você que decide o seu bolso também. Mas protetor solar, quem quer uma pele clarinha, protegida, demorar mais pra envelhecer, sem rugas, né? É importante usar muito protetor solar, repor de duas em duas horas, de três em três horas. Se entrou na água, precisa repor logo em seguida. Então, protetor solar é vida pra pele. Passe de duas em duas horas, passe embaixo da maquiagem, enfim. É muito importante usar o protetor solar. Já começou assim. Uma dica bacana é você fazer, dentre esses cinco dias, já pra você ver uma diferença incrível, usar o protetor solar do jeito que eu estou te falando. Não interessa a marca durante o dia. Chegou a noite, toma aquele banho, lava o seu rosto e você vai fazer uma mistura poderosa. Você tem a pomada hipoglose em casa? A pomada hipoglose previne e trata assaduras. Você tem Bepantol, esse aqui é o similar dele, ó, Bepantriz. Você vai misturar essas duas pomadinhas, mais o óleo de rosa mosqueta, que é poderoso para hidratar, nutrir, ajudar a clarear. É um óleo natural para a pele. O que você deve fazer? Chegou a noite, lavou o rosto, você vai lá, vai colocar uma gotinha da pomada hipoglose na palma da sua mão, uma gotinha da pomada Bepantol, que no caso eu estou usando a Bepantriz, que é a similar dela, pode ser a similar, certo? E você vai colocar uma gotinha, certo? Uma gotinha do óleo de rosa mosqueta. E lá, doceiro, mas o trem andei grujando e rugando muito. Essa é uma dica bem bacana para você estar aí aderindo, certo? Olha só, misturou bem, você vai passar no seu rosto, no seu colo, ou até mesmo nas mãos, gente, que envelhecem muito rápido e também ficam aí desprotegidas, né? Ficam expostas ao sol, à poluição, enfim, tudo quanto é coisa. Passe e durma essas cinco noites, use essa mistura. Filó, mas só cinco noites? Posso usar aí para o resto da vida? Se a sua pele se deu bem? Claro que pode, porque é muito boa, mas boa mesmo. Essa diquinha é bacana, gente. Bepantol é uma pomada poderosa para hidratar a nossa pele, só faz bem para a nossa pele. Ajuda demais da conta. A pomadinha de assadura, então, se ela regenera a bunda do neném, né? A bunda, o bumbum do neném, se tira aquele ardor, né? A vermelhidão, aquela assadura profunda, imagina o que ela não faz também na nossa pele. Então, eu gosto demais da conta. Minha mãe sempre me ensinou a fazer isso, sempre deu muito certo. Lembre de consultar o seu dermatologista, fazer um teste alérgico antes, por favor, não se esqueça. Eu gosto de dividir com vocês o que eu faço comigo, mas lembrando que tudo que o seu médico dizer, te recomendar, é muito importante. você seguir também. Olha só, gostou? Compartilhe agora no seu Facebook, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Não me segue no Instagram? Como mais tu tá perdendo, viu, compadre? Coisas de Filó Oficial. A gente se diverte demais no feed e nos stories. A minha página no Facebook, Coisas de Filó, está bombando. E o TikTok, Coisas de Filó. Oficial. Não se esqueça de me dizer aqui nos comentários onde você tem assistido. Cidade, país ou estado que eu quero sempre te conhecer melhor. E eu quero desejar pra vocês só coisas boas. Coloque amor no coração. E eu tenho muita gratidão por tudo que vocês têm feito por mim todos esses anos. Por tanto carinho, tanto amor, tanta dedicação. Eu amo muito vocês. Like, like, like. Deixa aquele coraçãozinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Vem ser feliz comigo. Eu amo vocês. Visse. Bye!